Música Olá pessoal do meu canal do Youtube Também do blog Dell Games Brasil Aqui é a Dell Gamer falando E hoje nós aqui com o detonado Do Resident Evil Operação Arcon City Junto com o Otávio que tava sem net E agora vamos voltar a fazer de novo Essa série, pode falar Criatura Eu sou pobre gente, via rádio 2 mega é foda É, é net de padaria Vamos lá então Mano que net de padaria Tá louco Esse aí é que Nós temos que pegar as bombas Eu acho Faz tanto tempo que eu não jogo Vem eu faz três duas Eu comprei pra zerar Vamos lá Só jogo com o Otávio E olha lá Ué, muito tempo que eu não jogo Eu nem comprei as DLC direito pra esse game Eu nem compro DLC mano Tô pobre Não, tem caras que tem PSN Por quê? Essa fase é tensa hein Mano, mano Isso é foda Eu lembrei dessa fase agora Vamos lá então pessoal Nós vamos lá Eu tenho que ser uns fuzis Aqui ó Minha 12 Minha 12 foda elástica Lembrando aqui dos comandos Não, o LB troca a arma Calma aí Otávio Tem algumas salas que tem É uma sala de laboratórios É, tá cheio de sangue aqui É, tem algumas coisas Onde tem item Tem munição Deixa eu pegar a munição aqui Tem munição ali É, mas tem uma sala secreta aqui Eu vou abrir ela Calma aí, granadinha Mais outra granadinha Deixa eu ver aqui Ó, essa arma aqui é da hora Ô, Zé minha habilidade Pronto Já pegamos tudo já? Já peguei aqui umas munição Peguei também poção de vida pra nós Ah, beleza Beleza, cadê você? Pronto Então vamos Pode abrir? Pode, é hora da festa Ah, é foda de zica Mas é fácil Todo mundo já entendeu O nosso detonado Que o Nicolai não presta É um filho da puta Filho da puta Eu tô com uma arma muito foda Mano, é aquela que solta o negócio Estoura, sabe? Não, é só 10 ó Opa Mano, eu fui desgraçado Sem vida ali Sem vida pra mim ali Basta correr, maluco Ah Aí Mano, tem esse vírus aqui também Achei Morro, meu piado Rodei os vírus Vem aqui Vem aqui Vem aqui Volta Eu usei você Eu já tinha usado Foi mal Deixa eu achar um Mano, não tô achando Eu vou botar pra trás Mas depois eu vou jogar a cara Tem munição aí? Não Não, ele também já tem Tem cachorra aí, eu acho Calma aí, deixa eu hackear aqui o computador Pronto Ah, eu não sorri, eu não posso Eu tenho que pegar outra arma, mano Tô sem munição Beleza Tem que pegar o cartão Tem que pegar o cartão Vamos Sei Calma aí A sala aqui tá revoltada Pronto Pronto Pronto, já peguei, Otado Pronto, eu vou te pedir Vamos lá Vamos matar, mano Vamos pra essa posição Puta, Link Vamos lá Corre Nossa, que raiva Eles são bem sensíveis quando eu fico, mano Olha, olha isso, mano Que engraçado Passa com ele, drago Vai Pronto, eu segui eles Nossa, tem um atrás de mim, mano Matei Valeu Vamos lá Puta Me seguiram Vem, mano Vem, vem, vem Vou dar a vida na gente Olha o zumbi ali, mano Eu preciso de arma, mano Preciso de munição Tô sem munição, tô sem nada Eu tô sem menissão Ai, mano, tu mei, tu mei, tu mei Ah, só tô sangrando Vai lá, convida ele pro grupo Vai lá, convida ele pro grupo Foda Eu tô sem estúdio na bolsa Eu ouvi o grito, não, mano O Romero falou que você quer de gravar Pra convidar Tá Cuidado, Otávio Vou na mão mesmo Vou na mão mesmo Ah, foi sentado Eu pego aqui nesse vírus do C, Draco Vou usar nesse vírus Usa aí, pode usar Ah, eu já tenho Ai, deixa eu pegar pra mim Vamos lá Mano, o bicho é feito Mas ele é foda Não, olha que mentira, mano A bala era pra ter parado Mas ele não parou Feito o olho do cara Foi no pescoço, na verdade Agora aqui é só correr, lembra, hein, Otávio? Aham Ah, mano, eu enviou a gente Fizão Aí eu não sei se você Vai tomar o suco, seu filho da puta Eu vou arregaçar ele Revoltado Agora eu vou vazar daqui É aqui que vai vir aquele bichão lá, mano É Ixi, ele vai abrir a porta Eu travei Nossa, não posso abrir sem você Ah Não, ele sentiu Ele sentiu o fato Ele tem o fato Esqueceu? Puta, Otávio Eu preciso de você, Otávio É só ir É o final da fase já Vamos lá Vamos passar Tem zumbi aqui, mano Tem zumbi? Ah, não tem Eu confundi Uma parte branca aqui do lixo com a cabeça Nossa Puta, eu tô sem munição, Otávio Nossa, eu vou morrer Mano, eu vou morrer Tem vida Tenho Cadê você? Valeu Cuidado, Otávio Tá aqui quanto é de fogo ali, mano Você pegou na cama e aí Tá aqui uma fase Fica esperto Aqui, ó Vamos lá Ah, os caras Ah, os caras confiam de mim, mano Nem precisavam de mim Ah, calma aí um minuto Aqui, ó Tem caixinha aqui Otávio Otávio, lembra, Otávio A gente tem que pegar as bombas Vamos lá É, lembra Tem bombas Tem que pegar, né Ó Vou te pedir, mano Porque eu também não pedi Tem uma aqui, ó Ah Ah Ah, merda Ah, você morreu, mano Não morri, não Calma aí Vamos procurar aqui Tá bom, então procura a bomba Tá, achei outra bomba E aí Falta só mais um, Otávio Ah, não Já peguei, ó Já peguei, ó Mano, tem uma arma aqui Aí você pega A sniper é boa pra cá, mano Eu não tenho usar muito qualidade Eu não sei como eu vou te pegar Vamos pegar aqui, então Com aí Nossa, mano A bomba dele pegou em mim Tadinho Ó, o tom tiro já era nele Ó, o tom tiro já era nele Vai vir zumbi Vem agora Tá com a água Até a água Tinha lá Nem atirei ainda Nenhuma vez Tinha 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto, te ajudei aí, Otávio. Tá com uma bomba e o cara que tá lá em conta velha, lá na escola aí, tá com uma casa. Merda, errei. Tô sem ângulo, achou um ângulo. Ele correu, olha onde ele tá aí. Pronto. Vamos lá. Sério? Olha eles. A água? Que droga. Ok. Quer a última bomba? Pronto. Cuidado, olha a porta. Fica perto da porta não. É verdade. Conferi? Pronto, tá morto. Pega. Pega. Sua garrafa. Ixi, ixi. Nossa, como eu errei? Morre, tchau. Morre. Morre. Morre, você tem aí. Morre, você tem aí. Pronto. O cara bugou. Demorou pra matar, hein? Calma aí, ó, tem munição aqui, ó. Não tem não. Ah, tem aqui, tem aqui, ó. Nossa, só tem 25 balas aqui. Ah, é um rifle isso aqui. Saco. Tá, deixa lá, calma aí. Olha, tem um cara aqui caído. Ah, eu matei, ó, eu matei aqui, ó. Aí, agora sim. Eu fiquei mirando, mano. Só tirava os meninos do pescoço do cara, mano. Fiquei espalhado, mexeu bem. Tava frito, mano. Tava frito, mano. Tava frito, mano. Tava frito, mano. Então, vamo lá. É, mano, agora vamo lá, hein, Otávio. Neptune. O 1953 Girl changer. Não tem como se Elonке aqui, pretty flat. Tava frito. Tava frito, irm faut queira frito. Tava frito, tava frito. Mas опa roberto, pátano. Opa, eu já vou morrer, que mentira! Otávio, ela tem que subir lá Vai Eu sei, eu tô indo Eu tô te dando cobertura, vai Tem que mais um cara aqui, mano Aí, pronto Agora eu vou funcionar Mano, vai chegar a report Cara, mano Tá porra, a gente tá vindo Acabou, vai Eu já coloquei uma bomba Falta outra Vou colocar, peraí Pronto Cortar aqui por baixo Mano, time direto, eu tô tomando tiro Eu vou ficar bem, mano Aqui, ó Não vai estourar Aí, eu tô morrendo A gente deu sorte demais Que nada, filho É habilidade Eu ainda usei a minha habilidade ali nos policiais E aí, qual será a nossa nota? S ou A S ou A S ou A Alguém A? Tá ótimo Tá ótimo Então, pessoal Tomara que tenham gostado do detonado Vamos voltar Vamos fazer mais E... Até a próxima Deu um joinha aí Falou, então Vamos Falou Tchau